Olá amigos, vamos mostrar nesse vídeo os detalhes de instalação de motor deslizante mas antes disso, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo para ajudar o canal a crescer ainda mais e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois temos vídeos todas as semanas então vamos lá? ok, então começamos tirando a capa do motor para manusear melhor e já puxamos a alavanca dele para colocarmos no manual então primeiramente abrimos todo o portão para definirmos com precisão onde instalar o motor então ajustamos o motor exatamente onde termina a abertura do portão ele deve ficar rente ao final do curso do portão agora com o motor mais aproximado possível do portão mas com um limite de 5mm entre a engrenagem vamos abrindo todo o curso do portão para vermos o esquadro dele e se em algum momento o portão se aproxima da engrenagem do motor devemos afastá-lo até o limite de 5mm percebam que o motor em seu curso se afasta do motor portanto vamos tirar essa diferença na hora de soldar as cremalheiras então esse é o limite de proximidade do motor com o portão e é com essa distância que vamos ajustar as cremalheiras depois agora vamos marcar a furação do motor com uma broca de 6mm e agora podemos furar com a broca certa de 12mm que é a espessura das buchas para os parafusos ou o parabolt então agora podemos colocar os parabolt ou buchas então agora já podemos encaixar o motor no lugar e apertar as porcas ou parafusos certo, então podemos fechar e abrir o portão diversas vezes e ajustando qualquer problema na posição do motor então agora podemos encaixar a primeira cremalheira com o portão fechado para podermos ajustar o local onde iremos colocar o ímã fim de curso no limite do portão damos uma pequena folga na cremalheira e ajustamos o ímã novamente aproveitando a furação da cremalheira então agora nivelamos a cremalheira e damos um ponto de solda para apenas firmar ela na estrutura do portão então vamos abrindo o portão com a cremalheira correndo em cima da engrenagem do motor e já podemos encaixar a segunda cremalheira e dar um ponto de solda bem aqui no encaixe dela e já aproveitamos e damos um ponto de solda e podemos prosseguir e agora com pequenos pedaços de metal vamos reforçar as emendas ajustando a distância das cremalheiras com o motor acertando aquele esquadro imperfeito do portão que falei no início ok? vejam que estou reforçando bem as emendas para não quebrar depois certo? então agora podemos voltar lá no início do portão para reforçar aquela primeira solda que fizemos e seguimos encaixando mais uma cremalheira damos apenas um ponto de solda e seguimos agora já finalizando a solda no final da cremalheira na estrutura do portão podemos cortar a sobra da cremalheira e cortando um pouco a mais para encaixar dentro do batente do portão e agora podemos reforçar todos os pontos de solda da cremalheira tudo pronto então limpamos a solda e depois pintamos para não oxidar e dar um bom acabamento agora podemos programar o controle na central e então parafusamos o ímã fim de curso exatamente no local onde queremos que o portão pare no fechamento em seguida abrimos o portão e parafusamos o ímã no final do curso que abre onde queremos que o portão pare novamente certo? então podemos fazer os testes finais e conferir a instalação e agora por final não se esqueça de programar o percurso do portão então podemos fechar a central e colocar a capa do motor para fazer o último teste se no final do curso o portão não fechar totalmente ficando alguma folga ou bater demais ajuste o ímã fim de curso para a direita ou para a esquerda de acordo com a necessidade certo pessoal instalação concluída não se esqueça de dar um like aí embaixo e se inscrever no canal muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí